Transcrição e Legendas Pedro Negri Um minutinho, 10 segundos, um minutinho, eu já tô saindo, tô indo pra aí Olá! E o programa vai começar e é com o tema mais divertido de todos Quem aqui gosta de parque de diversão? Ué, você não gosta? Como pode? Essa é a nossa, música para o tema parque de diversões, por favor! Vamos, vamos, vamos! Apertem o cinto, vamos brincar E um dia no parque, vamos passear Porque lá tem... Lá tem muita emoção Brinquedo de montão O que não falta é atração No parque de diversão Dar uma volta no trenzinho, balançar no barco pirada Dar volta no carrossel Eu vou assurto no trem vantar Pra te virar na roda gigante Hoje tem muita emoção Se vira o carrinho, bate, bate Brinquedo de montão Brinquedo de montão O que não falta é atração Atração No parque de diversão Ele é radical Anda em trilhos e pode te virar de ponta, cabelo, peço Um, dois, três E agora com vocês O carrinho da montanha-russa Oi, gente! Que bom te ver! Peraí, vem cá Se você soubesse como eu adoro montanha-russa Uma vez eu fui numa enorme Ela tinha oito quedas, nove loops, nossa E aposto que quando acabou Você correu pra fila pra ir de novo Acertei? Como você sabe? Porque eu vejo isso direto Você acredita que tem gente que vai ao parque só pra andar de montanha-russa? Se eu acredito, é a minha cara Se bem que eu também gosto de ir no carrossel Na roda gigante Mas só a montanha-russa dá aquele friozinho na barriga, né? É, mas eu gosto mesmo é de velocidade, Charlie Eu corro tão rápido quanto um carro de corrida, sabia? Nossa, o seu motor deve ser incrível Fala sério Mas... Vem cá Onde que ele fica mesmo? Eu não preciso de um motor Basta um empurrãozinho inicial Você nunca reparou que toda montanha-russa começa com uma subida E depois uma descida radical? Aham! O resto é a gravidade que faz Então... Uau! Produção, tem uma foto aí pra gente ver melhor? Essa não! Tira daí! Desliga logo esse telhão! E vem cá, você não cansa de ouvir tanto grito? É, tem hora que dá um pouco de dor de cabeça Mas Charlie, agora me explica uma coisa Por que vocês levantam os braços na montanha-russa? Ué! Como assim? Por quê? Pra dar mais emoção! Ah, sim! E funciona? Dá mais emoção? Sim! Mais emoção mesmo você vai ver agora! Na brincadeira do convidado! Saiba, carrinho! A gente até queria colocar uma montanha-russa aqui no palco Mas há 10 segundos não deixou Por isso vamos ter que fazer uma experiência virtual! Hum, parece divertido Pra mim parece meio bobo, né? Mas... 10 segundos não deixou, né? Atenção, que a brincadeira vai começar Que legal! Olha isso, Charlie! Tá subindo! Tá subindo! Olha, Charlie! Que legal! Desceu, socorro! Uau! Uau! Meu puto é sujo, Charlie! Olha, descendo! Nossa, tá muito legal! Muito bom! Muito bom! Adorei! Nossa, uau! Que incrível! Ô, 10 segundos... Opa! Ô, 10 segundos! Até que não foi ruim essa sua ideia, viu? Deu até friozinho na barriga, não deu? Ah, não! Ah, eu quero ir de novo! Ah, negativo! Agora sou eu, Charlie! Depois eu, hein? E tem eu! Eu também quero ir, tá? É, mas eu sou apresentador do programa Eu tenho prioridade! Ah, a gente também quer se divertir, né, Charlie? Não, vocês vão se divertir! Mas na próxima! Ô, Hélio, dá o óculos aqui! Vai pegar! Ah, gente! Não, vai! Ah, vocês parecem criança! Corta, corta, corta! Charlie, o entrevistador de coisas! E aí Salamá, salamá, mal, mal, mal! Salamá, salamá, mal, mal, mal! Tchau! Tchau! Obrigado.